Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí se jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Levi Fidelix, o eterno candidato a qualquer porcaria e eterno homem do aerotrem teve mantida a condenação no pagamento de multa de 25 mil reais por órgão da Secretaria de Justiça do Governo do Estado de São Paulo porque no debate do último pleito presidencial brasileiro disse que aparelho excretor não reproduz. Mas não foi só por isso. foi multado pelo conjunto de declarações como quem tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto ou vamos enfrentar essa minoria ou ainda quando disse com todas as letras que nós homossexuais somos portadores de problemas no plano psicológico e afetivo e que devemos ser tratados bem, mas bem longe daqui tipo confinados num hospício para morrer ou colocados num anal de loucos indesejados e deixados à deriva, como contam que faziam na Idade Média, não é? E por isso a Secretaria de Justiça o multou e por isso a Secretaria de Justiça fez muito mal porque não deveria ter multado porque a Constituição brasileira no artigo 5º, inciso 4, vedado anonimato e anônimo ele não foi ela garante a livre manifestação do pensamento portanto, a Constituição brasileira garante ao Levi Fidelix que ele use a sua boca como aparelho escritor assim como a Constituição brasileira me garante o direito de manifestar o meu desejo de que ele pegue o aerotrem de ponta a ponta e enfie no meio do seu... não é? Ah, vão dizer que é incitação ao ódio incitação ao ódio não é crime crime no Brasil segundo o artigo 286 do Código Penal é a incitação ao crime e incitação ao crime não existiu na fala de Levi Fidelix aliás, não houve incitação nenhuma coitado do Levi Fidelix ele não consegue incitar nem o voto nele próprio aliás, ele não consegue incitar acho que a própria família a votar nele vai estar incitando o que? esse coitado do Levi Fidelix não é? é por isso que eu falo uma lei que criminalize a homofobia ela é inócua a lei de racismo de injúria racial de ofensas raciais ela não acabou com o problema do preconceito no Brasil e eu sempre me pergunto o que é mais útil na luta contra o preconceito não é? lidar com o preconceito e a ignorância públicos ou lidar com o preconceito e a ignorância vilados, escamoteados, escondidos não se educa através de lei não se tira o ódio através de lei pessoas que odeiam devem ser tratadas pessoas que odeiam não vão se doutrinar porque a lei comina uma multa ou agrava a pena de um crime cometido crimes são crimes e devem ser combatidos e punidos não é? mas agora tratar o ódio não é por meio da legislação mas o Levi Fidelix não foi o primeiro a usar não é? é uma imagem tão escatológica para falar dos gays em 2007 o Olavo de Carvalho não é? o profeta do apocalipse comunista ele disse num artigo do jornal do comércio o seguinte vou ler porque é muito interessante eu não posso crer que meu pai teria agido melhor se em vez de depositar seu esperma no ventre da minha mãe ele o injetasse no conduto retal do vizinho de onde o referido líquido iria para a privada na primeira oportunidade nem há como imaginar que essas duas hipóteses sejam tão nobres e respeitáveis uma contra a outra por mais que a luz da doutrina gay isto soe até presunçoso não posso admitir que eu e um cocô sejamos resultados igualmente desejáveis e valiosos de uma relação sexual tá aí toda a ignorância e canalice de Olavo de Carvalho comparando um ser humano a um cocô e reduzindo a finalidade da existência à mera reprodução esquecendo-se inclusive que os gays fazem chuca chuca termo popular para enema prática da medicina também chamada de hidrocolonterapia que consiste em introduzir uma mangueira no ânus da pessoa injetar água e depois retirar o objetivo principal é lavar o intestino sabe o que é chuca? pois é Olavo se eu lavo não tem problema se eu lavo se eu cozinho ninguém tem nada com isso eu não vou estar depositando esperma no cocô fique muito tranquilo e outra coisa a atração sexual ela se dá através de quase tudo através de uma atividade neuronal e nós não temos neurônios na cabeça do pau nós não temos neurônios na perseguida e também não há neurônios na porta alternativa do prazer portanto ou politicamente correto deve ser vigiado a livre manifestação do pensamento e a livre manifestação da ignorância desde que não incitem ao crime são garantidas pela constituição se não é para ser assim que se mude a constituição e que nós caminhemos para o mundo sem liberdade de expressão do pensamento do pensamento Obrigado.